Olha aqui pessoal, novidade. Estou aqui com a nova Arex Delta, geração 2, Delta L. Então eu vim aqui para conferir essa novidade aqui. E eu estou aqui com a minha geração 2 também, só que é a Delta normal. Vamos ver aqui um pouquinho a diferença delas. Então eu vou colocar uma em cima da outra. Para ver a questão do tamanho. Deixa eu colocar aqui direitinho. Aí, vai dar mais ou menos aqui um dedo aqui de diferença. E aqui embaixo também. Embaixo a diferença vai dar mais ou menos aqui a do carregador. O que é interessante dessa aqui? Que ela vem com um carregador, já é um carregador alongado. E além disso aqui, com 17 munições. E além disso, tem mais 2. Então no caso cabe 19. Diferente dessa aqui, olha. Que ela tem 15 e não tem um bumper. Até perguntei para o pessoal aqui se tem esse bumper aqui para vender, que eu tenho interesse em colocar nessa aqui. Esse salário que tem, mas não está disponível ainda. Mas em breve, daqui a uns dias, já vai estar disponível também. Para quem tem essa Arex Delta aqui do modelo compacto. Também para usar 17 munições nela. É o mesmo bumper. Eu vi aqui que o encaixe é o mesmo. Então dá até para aproveitar. Igual no caso, futuramente eu vou adquirir uma dessa. Então eu vou tirar um desse aqui, para colocar nessa, na minha Delta. E vou colocar esse bumper menor aqui também, para ficar uma empunhadura um pouquinho menor. Olha aqui como é que ela fica. Fica legal. A empunhadura não cresce muito. Olha aí, vai crescer pouca coisa. Então a gente sabe que o porte velado, o que manda mais, é justamente o cabo, né? Então com esse cabo menor, vai poder portar essa arma aqui. Outro diferencial desse modelo, é a questão do... Aqui ela já vem com suporte, vem com vários montes aqui para você colocar um red dot. Então ela vem com a mira. Aquela mira padrão mesmo da Arex, que vem com esse serrilhado aqui. Vou colocar mais perto. Está vendo o serrilhado? E vem aqui também para você colocar um red dot. E o legal que eu vi aqui... Essa aqui é a maletinha dela. A maleta é igual da outra Arex Delta. Só que a diferença também é que vem com vários montes aqui também. Para você colocar o seu red dot. Então não precisa levar nenhum armeiro não. Só comprar o red dot e encaixar aqui. Então é bom que você vai economizar. Aqui em Goiânia, os armeiros cobram em torno de uns 300 reais. Ou mais, só para instalar um red dot desse aqui. Então você já tem uma economia muito grande com esse red dot aqui. Com esses montes que já está pronto. Então está aí pessoal. Essa aqui. Só quis mostrar rapidamente a diferença para vocês. Outra coisa que é legal é essas lixas que na geração 2 tem. Melhora demais a empunhadura. Faz o enquadramento rápido. E o biverteio. É, os stick. Stickler. E o biverteio também. Que é uma coisa que manteve. Dessa outra modelo. Do modelo compacto. Manteve nesse aqui que é muito bom. Que é a coisa que eu mais gosto nela. Essa questão da empunhadura. E esse biverteio aqui. Que ele é bem para frente. Então tem um controle de recuo muito bom. Então vou passar aí para vocês verem os detalhes. Melhor. Ah, outro detalhe aqui também. Que na minha. Aqui ela está escrito Rex Delta. E essa aqui é da Rex. Que já é um modelo diferente. Olha aqui o detalhe também no frame. Tá aí pessoal. Essa aqui. É a nova Rex Delta L. É a nova Rex Delta.